E começa um mini especial endiabrado do antigo Vizor! É isso mesmo gente, vamos trazer aqui motos incríveis do motoqueiro fantasma e do Spawn, o soldado do inferno! Já dá aquela curtida, assina o canal e compartilha com todo mundo! Olha aí, quem foi que falou? Ah, hidromaníquios, mas não tem o motoqueiro fantasma na moto? Como não, pô? Achamos aqui na escala 1x64, ou pelo menos a mais próxima disso, tá num tamanho bacana, semelhante aos tamanhos das Hot Wheels. Quem procura acha, né? Então, como que a gente achou isso aqui? Isso aqui é da série Titânio, sérias da Iocast, da Hasbro, minha gente! É antigão, é antigão! Vem inclusive com uma base ali que você pode ver. Olha a moto aí do John Blaze! Aí é o Ghost Rider! Sensacional, uma embalagem diferenciada, parece uma espécie de um Kinder Ovo aí! Ghost Rider! Aqui tem algumas informações, você pode pausar o vídeo aí e ler com calma! A moto flamejante aí dele, tamanho 10 long, não sei se é do pneu! Poder, invulnerabilidade limitada, super força! O nome do personagem aí é o John Blaze, né? A gente sabe que ele se transforma aí nesse motoqueiro fantasma, que na verdade seria cadavérico. Ele tem um passado aí sinistro, né? Fez parte de HQs, de filmes, inclusive com o Nicolas Cage, que gosta muito desse personagem. E ele cruza aí as rodovias da América por vários lugares, combatendo crimes, vilões, oponentes que simplesmente aparecem no seu caminho. E o Ghost Rider aí, ele vai enfrentando todos. Conexão meio com o mal, né? Afinal de contas, fogo, caveira, nunca vai cheirar bem em lugar nenhum. Geralmente tá associado com um personagem um pouco mais adulto, né? Não é pra criança, né? Ou motoqueiro fantasma. Aqui tem umas informações legais. Micro Machine, Columbia Pictures. Então provavelmente tava linkado com o filme que saiu, né? Já tá em Columbia Pictures aqui. Galoob. Não é tão antigo. 2006 pela Hasbro. Muito legal essa daqui. Tem motoqueiro, né? Todo já transformado. E nessa mesma linha, eu peguei também uma outra moto. Que aí ele chama de Grace. Série Titanium. A diferença é que ele é um modelo customizado. Um torque de 140 Fits. Essas siglas em inglês aí. Enemy. Helmets Lounge. É... Por mais de 30 anos, Grace fez parte da família do Blaze. O pai do Johnny construiu essa moto com as próprias mãos. E deu acabamento, né? Ela poliu, não sei o quê. E o Johnny Blaze, ele tem uma conexão aí muito familiar com essa moto. Fez parte da vida, né? E o Johnny Blaze, basicamente ele não confia em ninguém. Tragédia da sua história. Mas assim, se tem uma coisa que ele confia é na Grace. Porque ele disse que ela nunca falha. Então a Grace aqui é a moto do Johnny Blaze. A moto se transforma na moto flamejante lá do motoqueiro fantasma. E existe uma terceira moto dessa série, nessa escala, que eu não peguei. Naturalmente se eu pegar eu vou mostrar pra vocês. Que também é da Hasbro. Muito legal. Ou seja, não está completo isso daqui. Mas é uma boa pincelada pra vocês. E a terceira grande surpresa deste vídeo é o Spawn Mobile. Provavelmente essa miniatura vinha acompanhada de um HQ na época. É de 93. Criadora é o Todd McFarlane Productions. E saiu pela Hot Wheels. A miniatura não está muito fiel ao que aparece na HQ. Mas assim, ela tem cores parecidas, pintura da HQ. Ela é mais cartunizada, né? É mais desproporcional, mais Hot Rod, com pneus maiores. Mas ela está bonita aqui também. Eu gostei bastante disso. A embalagem é muito legal. Tem uma série de informações. Como eu digo, se você quiser, você pause aí pra ler com calma. Senão a gente perde muito tempo no vídeo. O mais importante é que o Todd McFarlane, ele trabalhou em várias empresas de GB. Iniciando com seu primeiro projeto em 1985. Aí ele trabalhou na Marvel, na DC. Ele criou histórias pro Spider-Man, Incrível Hulk, Batman, Infinity, etc. E aí, por alguma razão, ele saiu e tentou criar o seu próprio personagem. Que é o Spawn, né? Foi ele que criou a formação de uma nova empresa de GB, né? Comic Book, em 92. Tal da Imagem Comics. Teu recordes de 1,7 milhões de cópias. Recordista até hoje, né? Como um dos maiores produtores independentes aí de GBs. Independente no sentido de que ele talvez seja uma empresa pequena, né? Porque ele tem ajuda de outras pessoas. E na década de 90, ele foi sucesso absoluto. Um personagem aí muito legal. Um enredo, né? Que o cara foi mandado pro inferno. E ele faz um pacto com o demônio. Que permite ele voltar pra ele se redimir em alguns aspectos aí com a família. Pagar umas penitências aí. Então, ele meio que vira um soldado do inferno. O que significa que ele é um anti-herói, no caso, né? Porque as pessoas torcem ainda por ele. E o sonho do Todd McFarnelli é que o Spawn um dia fique tão famoso quanto o Superman aí. No mundo todo e etc. Chega de churumelas. Vamos ver tudo fora da embalagem, né? Fazer o sacrifício de tirar isso. Não é algo muito legal, mas vamos lá. Voltamos. Estamos aqui com os temáticos endiabrados aí, como eu intitulei. Motoqueiro Fantasma Ghost Rider. Olha isso. Olha isso. Que sensacional. Bem detalhada essa moto. A moto tem boa rolagem, pneuzinho de borracha. Aqui me parece ser metal, personagem de plástico. Mas olha que legal. Cabelinho transparente aqui. Esse detalhe transparente também do fogo. Aqui o motoqueiro todo cheio de corrente. A moto dele. É, nota máxima, gente. Não dá para enrolar mesmo vocês. E ainda vem com um suportezinho para você poder apoiar a moto. Deixar de lateral. E vem aqui, ó. Marvel Ghost Rider. A Marvel que é rival da Image Comics. Então você pode deixar assim. Legal para por no nicho. Perto de um outro Hot Wheels. É óbvio que ela vai ficar um pouco maior. Mas a gente sabe que já teve motos da Hot Wheels lançadas por aí. Que os personagens eram grandes também. Então eu não vejo isso como um grande problema. Cabe legal no seu nicho. Não sei se algum dia a Hot Wheels pode vir a lançar isso. Se você quiser esperar aí. Porque aparentemente ela tem os direitos do motoqueiro, né. Uma vez que ela está produzindo carros da Marvel. Inclusive ela produziu o carro, né. Que nós mostramos aí da série Retro. Só que está mais linkado aí com outro personagem. Não o Johnny Blaze, né. Como comentaram comigo. Isso é um item que pode vir a ser lançado algum dia. Obviamente não com essas características, né. Vai mudar. A moto vai mudar. Talvez não venha o motoqueiro. Enfim. Você pode aguardar ou não. Eu gostei muito. E acho que dificilmente vai superar isso daqui. Nota 5. Nota máxima. Já a segunda moto aí dessa série do motoqueiro. A Grace. Linda também. Já é bem superior a qualquer moto da Hot Wheels. Mas assim. Acho que ela poderia ficar em segundo plano. Caso você não queira pegar. Como contexto. Essa aqui teria uma nota 4. Uma parte curiosa. É que ela veio com esse pequeno suportezinho. Parece até um bate-arangue. Ou um manche de carro. Só para poder prender ela na embalagem. Essas embalagens da Hasbro. Elas são um pouquinho difíceis de serem abertas. Você vai precisar de uma faca. Para abrir. Não é para crianças. Produto para colecionador mesmo. Ghost Rider aqui. Mais uma. E existe uma terceira, né. Que nós vamos aí em busca. No futuro. Mostraremos ela para vocês. E o Spa Mobile. Olha só. Quando você já peguei aqui. Você já notou, né. Olha. Ele abre. Então é um carrinho. Todo de metal. Não tem praticamente nada de plástico. Enquanto esse aqui. Tem muita coisa. Plástico aqui. Mole. Cuvidão. E tal. Os personagens. E mesmo assim. Eu avaliei bem. Esse aqui é todo de metal. Então ganha muita potência. Olha. Deste lado aqui. Hot Wheels. Mattel. Não veio o ano. Uma pena. Apesar de ter escrito aqui. INC 1967. Mas não foi produzido. Nessa época. O Spa é mais recente. Conforme a embalagem lá. Nós vimos. Possivelmente era do década de 90. Esse carrinho. Todo adesivado. Olha que legal aqui. Essas características. Interior. A frente dele toda tunada. Você percebeu a diferença, né. De um lado vem o Spa. E do outro vem o Spa aqui. Com outras cores, né. Então ele é tipo um. Duas caras do Batman aí. Que a cara do. Do Spa também. É toda ferrada, né. Toda. Funhanhada. Cheia de. Ponto. O carro tem que fazer jus ao personagem. Nota máxima também. Nota 5. Pneu é simples. Mas tá muito bem conservado. E aí quando você abre. Você vê aqui o interior. Tem muitos carrinhos da Hot Wheels que fazem isso. Cujo foco é mostrar o motor, né. Seria um carro para um piloto só. Não cabe mais ninguém aqui dentro. Que não dá para levar a namorada. Bom. Então fica aí a sugestão de carros temáticos em Diabrados. E aí, pessoal. Qual das miniaturas de terror macabras que você prefere? O motoqueiro fantasma ou o Spawn soldado do inferno? Comente aqui qual miniatura que você gostou, beleza? Curte o vídeo. Ou seja, dá um like para a gente. Não descurta o vídeo. Ajuda a gente. Dá aquele positivo. Dá aquele incentivo. Entendeu? A gente precisa disso. A gente precisa de você. Você dando esse positivo aí. Curti. Não gostei das miniaturas, mas curti esse cara. Curti esse canal. Curti tudo que ele está mostrando para mim. Porque ele está me ajudando e ajudando outras pessoas. É isso que a gente está tentando fazer aqui, gente. Ó. E vou deixar linkado aqui um especial de terror que nós também fizemos. Bem antigão. Então é legal que você pegue a nossa playlist aí. Veja tudo que tem lá no passado. Tem miniaturas incríveis dessas de medo, de terror. De coisa assim assombrada. Tem umas histórias legais lá. Vai lá assistir esse vídeo agora, beleza? Conto com você e nos vemos no futuro no próximo especial de terror. Esse aqui foi um pequeno. Só uma pincelada, beleza? Aquele abraço do fundo do coração para todos vocês colecionadores. Espero que vocês consigam pegar essas miniaturas de terror. Tchau.